Forte, forte, forte pra dar sorte Forte, forte, forte pra dar sorte Ela gostou do chá de picão e veio me falar de sentimentos Mas já que tu quer sentimentos, sente a piroca lá dentro Forte, forte pra dar sorte Forte, forte pra dar sorte Forte, forte, forte pra dar sorte Tu desce, tu trava, tu sobe, tu para e depois tu continua E aí E aí Joga de lado Fica de copa Então velho, vem cá, piranha Fica de copa Então velho, vem cá, piranha Música 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 Música